Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Doc Saúde. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica e hoje a gente vai falar da família Lumière. Eu vou, no vídeo de hoje, eu vou abordar os três produtos juntos de forma bem sucinta e aí nos próximos três vídeos eu vou destrinchar cada um deles, eu vou falar de cada um isoladamente para que vocês possam entender a proposta de uso deles e fique fácil de vocês escolherem se vão tomar todos, como eu vou explicar hoje, ou individualmente. Então a gente vai falar hoje a respeito de três produtos, que é o Lumière Aox, o Lumière Force e o Lumière Age, que já tem vídeo aqui no canal a respeito dele, eu já gravei sobre ele num outro dia para vocês. Vamos começar falando então desse aqui, certo? Esse aqui é o colágeno, é aquele pozinho que a gente toma de preferência no período da manhã, a gente vai misturar esse pozinho na água e vai tomar. Pósologia de uso é uma vez ao dia, então um sachê uma vez ao dia de preferência pela manhã. Lembrando que esse aqui é o colágeno que eu tomo e que ele já vem com aquilo que a gente precisa, ele já vem junto à vitamina C para fazer a melhor absorção do colágeno e ele também já vem junto com o Nutricolina, que algumas pessoas me perguntam sobre a fórmula da beleza, que é o silício orgânico. Então esse aqui ele já traz tanto a vitamina C quanto a Nutricolina, que é o silício orgânico, certo? Ele vem também com zinco e manganês na composição. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do Lumière Aox. Pra que que esse aqui a proposta dele? É pra aquelas pessoas que além do rejuvenescimento de pele, tem algum grau de manchinha. Então pra aquelas pessoas, por exemplo, igual eu, que tem melasma. Então esse aqui ele vai trazendo a composição os nossos principais clareadores, tá? A base de antioxidante. Então ele vai trazer tanto a zeaxantina, quanto o selênio, quanto a vitamina C, a luteína, o licopeno, tudo isso sem açúcar e sem glúten, tá? Que isso também é bastante importante. Posologia desse aqui também, uma cápsula ao dia pode ser tomado junto com o colágeno pela manhã. Então proposta do Lumière Aox é clareadora, então, pra quem tem melasma por causa dos ativos antioxidantes. E o Lumière Force já vem com a proposta de pele, cabelos e unha. Por quê? Porque ele tem a biotina na composição, que a gente sabe que é uma vitamina que ela ajuda ali no fortalecimento das unhas e dos cabelos. Então quando o paciente tá com uma unha fraca, um cabelo um pouquinho quebradiço, ela pode utilizar a biotina. Então essa cápsula já tem. E se a gente quiser aí um reforço de pele, ele também vai trazer a nutricolina, que é o silício. Então na fórmula do Lumière Force pode associar. Ah, mas não vai ficar muito pesado? Não. Se a gente for associar o nosso colágeno da manhã, né, o Lumière Age, com o Lumière Force, a gente vai estar usando aí uma posologia de 400 miligramas do silício, que é o indicado aí pra uma pele bem bonita. Eu vou falar então individualmente de cada um, vou explicar cada um sozinha, porque a gente pode, tem a proposta de tomar os três juntos, né, pensando em pele, cabelos, unha, colágeno e manchas. Mas a gente também pode tomar eles de forma individual. Eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Um beijo grande, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.